Olá, amigos de Maracás, quero dizer a vocês, estou vindo mais uma vez para falar a respeito da coronavírus porque é uma doença que está vindo aí, que não é fácil gente, eu estou vendo gente que parece que está levando na brincadeira a gente pede pessoal ficar em casa, que não tiver nada para fazer na rua, que for muito, assim, muito gente que fique em casa, pelo amor de Deus, porque nós não temos recurso para manter isso aí, se vier se alastrar porque diz que o pico dessa doença vai ser a partir do dia 6 de abril então pronto, nós estamos aí, tivemos reuniões com o pessoal do CDL aqui, a polícia militar o menino representando a maçonaria e o Covale, flexibilizamos algumas lojas para que abriam algum comércio que foi material de construção, foi agropecuário, até porque material de agropecuário? porque o cara compra coisa, vai para a roça cuidar disso aí, em vez de ficar na cidade perambulando e o material de construção, a pessoa compra o material, vai em casa, fica pintando alguma coisa e não fica na rua só que estão levando na brincadeira, estão abrindo mais comércio a vigilância até, e digo uma coisa a vocês, se aparecer qualquer coisa aí de doença aqui em marcar positivo, nós vamos fechar geral, só vai deixar supermercado outra coisa e eu estou aqui, gente, como gestor para cuidar dessa população mais carinha vocês podem ter certeza disso, tenho muita amizade com o pessoal do comércio todo mundo gente boa, mas precisando da colaboração a ideia de já peço a vocês, gente, vamos cada um se conscientizar que a coisa não é fácil quem vem de São Paulo avisa, fica na quarentena, a gente vai dar o suporte e vamos cuidar disso que a coisa não é fácil não, estou de brincadeira aqui ninguém está de brinquedo, nós não temos recurso não é antes do Maracanã não, a Bahia, o Brasil, o mundo vocês estão vendo como é que está acontecendo aí por favor, vamos colaborar, pedir a Deus, orar, rezar e vamos para a luta, vamos aí quem não tiver nada para fazer na rua, que fique em casa vamos parar dessa aglomeração de gente tudo que é lugar está aglomerando, é batendo papo aqui e ali porque não é brincadeira, nós vamos tomar a atitude que for cabível para nós aqui no município porque é muito fácil quatro, cinco, dez, reclamar e na hora que vem a doença, que pegar 100, 200, não temos como cuidar um grande abraço a todos fiquem em casa e vamos todos pedir a Deus que essa coisa termine logo que passa essa fase aí fique com Deus